Por seis séculos eu fui um soldado leal do clã de vampiros. Mas eu fui traída. Vampiros e lobisomens vêm travando uma guerra selvagem através dos séculos. E algumas dessas batalhas estão na saga Anjos da Noite. Em Anjos da Noite, A Evolução, Kate Beckinsale é Selene, guerreira vampira que descobre uma conspiração dos Lycans, os lobisomens que ainda podem assumir a forma humana. Viva ou morta, vai me dar o que eu quero. Scott Speedman vive a criatura híbrida de vampiro e lobisomem que ajuda Selene a encontrar pistas que revelem as razões históricas desse eterno conflito entre as raças. Podemos ser escravos ou podemos ser Lycans! Recuando no tempo, Anjos da Noite, A Rebelião, conta como os aristocráticos vampiros escravizavam os lobisomens. Bill Nye é o rei dos sanguessugas e Michael Sheen o líder dos Lycans, que conduziu seu clã ao levante. Monstros enfrentam monstros na franquia Anjos da Noite, aqui no Megapix. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL